Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa, tênis, esporte e também a inclusão. O tênis é, já foi, continua sendo um esporte da elite? Até que ponto o tênis pode ajudar as crianças, adolescentes e também adultos na inclusão social? Este tema, estes temas e outros assuntos que nós iremos debater aqui no Arena Esportiva. E temos dois convidados muito especiais. Eduardo Faria, que é preparador físico e o Alexandre Borges, que é fundador do projeto Tênis na Lagoa. Alexandre, é um prazer tê-lo aqui no Arena Esportiva. Prazer é todo meu, de falar um pouco do projeto e cada vez divulgar mais o projeto ainda, né? Com certeza. Eduardo Faria, você como preparador físico também é um prazer tê-lo aqui no Arena Esportiva. O prazer é todo meu, falar de tênis sempre é bom, né? Sempre é gratificante falar de tênis. Com certeza. As raquetes, um bem-estar pra todos, estimulam diferentes habilidades, trazem benefícios para quem pratica o esporte, disciplina, concentração, ordem, coordenação e também um raciocínio rápido. Até porque tem que se visualizar bem ali a bolinha de tênis, que a velocidade é bem grande. E para este tema do tênis, a inclusão, vamos conversar com esses dois convidados que temos. E um tema importante. O Alexandre Borges é fundador do projeto Tênis da Lagoa. De onde surgiu essa ideia, Alexandre? Então, surgiu porque eu jogo tênis desde pequeno, né? Desde seis anos de idade. O tênis me deu muito benefício. Além de coordenação motora, amigos, né? O tênis dá muito amigos. E eu acho que foi... Eu vi muita criança ao redor, né? Eu jogava no Flamengo, jogava no Costa Brava, viajava o Brasil. E eu vi muito garoto, boleirinho, garotos de comunidade, querendo aprender, né? Ficava curioso de conhecer, ver a raquete ali. Até eu passava e a garotava. E aí, tio, deixa eu bater uma bolinha com a raquete. E era um esporte... Ainda era considerado um esporte muito de elite, né? E eu vi a garotada do tio e falei, pô, deixa eu jogar tênis aí com você. E aí surgiu essa ideia de dar oportunidade para essa garotada de baixa renda conhecer o esporte que eu sou apaixonado, que é o tênis, né? Com certeza. E é uma ótima divulgação essa tua ideia, projeto Tênis na Lagoa. É uma ideia realmente maravilhosa, é uma ideia sensacional. E junto com o Eduardo Faria, que é preparador físico, eu também vou abordar esse aspecto. O lado físico para se jogar tênis. Porque tem muita gente que fala assim, ah, isso é fácil, só corre de um lado, corre para o outro. Mas não é assim. Tem que ter coordenação motora, tem que ter raciocínio, tem que ter a visão também de jogo e principalmente conhecer o adversário. Não é por aí, Eduardo? É por aí, porque o tênis desenvolve todas as habilidades, né? Que é a coordenação, que é a força, que é a resistência. Então, quer dizer, que é uma habilidade também. Então, o tênis tem grandes benefícios para quem joga de vez em quando, joga semanalmente, quem é amador. Então, ele é um grande esporte no sentido de que ele promove saúde. Essa inclusão, quer dizer, de todo mundo jogar tênis, a família jogar tênis, isso promove saúde. Deixa o corpo mais forte, deixa o corpo mais ágil. Mas, ao mesmo tempo, você tem que fazer uma preparação paralela para não se machucar. Porque como ele é um esporte unilateral, ele exige só uma parte do corpo, então você precisa compensá-lo de alguma maneira. Porque se você jogar constantemente, todo diariamente, você vai precisar fazer um trabalho de mobilidade, alongar os músculos, né? Porque ele normalmente contrai a musculatura. Ele deixa você meio rígido, porque as acelerações, as desacelerações, as freagens, as frenagens, as mudanças de direções, né? E isso exige muito do corpo. Então, você tem que fazer um trabalho paralelo também para compensar toda essa demanda. É, o Eduardo, eu me lembro, inclusive, quando eu estava no canal Sport TV, né? E o Gustavo Kirtem estava começando, depois daquela explosão toda, ele tinha problemas no quadril. E eu vou fazer apenas uma pequena comparação. Outro atleta que também teve problemas no quadril, o Bebeto. Mas aí jogando futebol, né? O Bebeto, banho em mim, bom de bola. E tanto o Bebeto como o Gustavo Kirtem tiveram problemas no quadril. Sendo que o Gustavo Kirtem, o Guga, esse foi mais realçado. Inclusive, diversas matérias foram feitas à época, quando o Guga começava a sentir dores no quadril. É pelo esforço repetitivo, pelo tipo de esporte, apesar do futebol ser diferente, ser um esporte de contato, né? Ter um preparo físico também grande, são 90 minutos, mais acréscimos. E o tênis também tem momentos de longa duração. A que se deve isso, na tua opinião? Na minha opinião, primeiro, é a própria propensão do corpo dele. Era um corpo que ele tinha um quadril meio de retroversão. Ele era um cara que, entre aspas, tinha a chamada bunda de gaveta, né? Então, quer dizer, o quadril dele era pra frente. Isso é uma exigência. Na época dele, houve uma mudança muito forte dos materiais, que seria a raquete e o encordoamento, né? O que que fez isso? Aumentou a velocidade da bola. Então, por aumentar a velocidade da bola, começou a bater de frente à direita, a bater de frente e não fazer a transferência do corpo na batida. Por quê? Porque como a bola era muito veloz, ele teve que se virar batendo de frente. Então, com essa batida, que é o open stand, houve o quê? Uma exigência do quadril, dessa maneira, desse posicionamento. E isso, com o nível de repetição de esforço, começou a trazer lesões. Mas isso aí era uma época de 20 anos atrás, né? Que a medicina não estava ainda, apareceu. Foi uma coisa nova, essa lesão de quadril. Então, muita gente, na época, ficou meio perdido o que fazer. E ele teve quatro cirurgias, né? Hoje em dia, a preparação física, aliada à fisioterapia, existem vários trabalhos de proteção que você evita esse tipo de problema. Quer dizer, houve uma evolução de 20 anos para cá. Mas, ao mesmo tempo, no caso do futebol, eu não entendo muito de futebol, mas, com certeza, é as ações, né? As acelerações, desacelerações. Isso aí é uma exigência muito grande no quadril. E, como hoje tem esses métodos, né? De recuperação, ajudam nessa prevenção para ter esse tipo de problema. Com certeza. Alexandre, essa tua ideia de criar esse projeto Tênis na Lagoa, que hoje já deixa de ser um projeto, está efetivamente aí realizado, você buscava o quê? Qual foi a tua ideia? Não, então, a ideia foi mais dar oportunidade a essa garotada. A minha mãe morreu logo em seguida que o projeto nasceu. E a minha mãe era educadora, diretora de colégio estadual. Então, ela falou, o legado que eu vou deixar para o mundo, e ninguém tira, a pessoa lê e escreveu. E o legado que você pode deixar para o mundo, e ninguém vai tirar, é uma criança conhecer o esporte. Você é apaixonado, viveu desde pequeno, praticar. E essas crianças de baixa renda, que não teriam possibilidade nenhuma de ter uma raquete, de uma bola, de jogar. Então, foi um motivo, um dos maiores motivos meus é esse, de estar dando oportunidade a essas crianças, conhecer o esporte, os benefícios dele, que é demais. O Eduardo sabe disso, que tem tanta coisa bacana que o tênis dá, que é da coordenação motora, você respeita o próximo, é disciplina, que é importantíssimo. Isso até muda, muitas mães me relatam, que mudou a criança que ele começou a jogar no projeto, mudou na escola, mudou como se refere à mãe. Porque eu sempre falo, o respeito à mãe e ao pai é importantíssimo. E o tênis dá essa disciplina aí, e eu falo para eles, estudar junto com o tênis é bom longe. Hoje tem vários garotos aí se formando, alguns são professores, é bem bacana dar essa oportunidade aí para essa garotada. Eu acho esse aspecto muito importante, Alexandre, principalmente no aspecto disciplina, e saber respeitar aquele que está do outro lado da rede. Porque isso, o esporte, para mim, eu sempre lidei na área esportiva, no jornalismo esportivo, e a gente aprendeu, eu aprendi muito e continuo aprendendo, do aspecto disciplinar, do aspecto do respeito ao adversário. Terminou ali, venceu, é confraternizar, é tomar um chope, beber um vinho, conversar, jantar, almoçar, enfim. A disputa está dentro ali da quadra, no caso, o tênis. É aquele momento. E esse aspecto disciplinar, e principalmente respeitar o semelhante, eu acho que isso é muito importante. Os teus alunos entendem assim também? Então, no começo eu não entendi um tanto, porque aqui tinha muita briga de comunidade, aí eu sou do A, do B, do C, falei assim, vocês são tênis na Lagoa, vocês são a família tênis na Lagoa, e eu não quero mais ver briga, eu quero ver a união de vocês, o respeito na rua, se vocês se encontrarem, se cumprimentarem, conversar com os pais, respeitar os professores. Tem até professoras de outras escolas perto da quadra, Alexandre, o fulano melhorou muito. Olha só, ele brinava comigo, mas eu falo assim, vou ligar para o teu professor de tênis para se suspender. Não, não faz isso não, vou melhorar. Eu vou sentar na frente. Então, hoje eu tenho o apoio de várias diretoras através dessa mudança de atitudes das crianças, né? Porque a gente não dá aula só de tênis, a gente leva cinema, leva teatro, faz piquenique, no final do ano me visto em Papai Noel, realizo o sonho da garotada. Então, hoje não é só um projeto de tênis, é um projeto de vida meu, que onde a minha mãe estiver, ela sabe que eu estou cumprindo a minha promessa. Muito bom, excelente. Eduardo, até que ponto esse tipo de ideia, que é colocada em prática, vem ajudar na preparação física, no desenvolvimento do atleta? Essa ideia da formação do jogador, da disciplina, quer dizer, na verdade, o tênis é um esporte que demanda muitos valores, né? Quer dizer, ele é um esporte que não existe o subjetivo no tênis, ou a bola está dentro ou a bola está fora. Não dá para falar que foi fora e foi dentro, porque todo mundo viu que foi dentro. Quer dizer, diferente do futebol, que o cara faz um gol de mão, ele fala que saiu, mas não saiu, ele dá uma falta, mas não foi, no tênis não tem isso. Então, os valores são muito direcionados. Então, ele tem que se adaptar às exigências, principalmente desses valores, né? E isso faz com o quê? Faz com que ele aprenda a lidar com as frustrações também. Porque no tênis, você tem que perder muito para aprender a ganhar. Você perde muito para você aprender a jogar e aprender a ganhar. E essa frustração da perda e ganho é uma coisa muito positiva para o garoto. Porque ele sabe que não vai ganhar sempre, porque tem um cara que vai ganhar dele. Então, ele tem que ter respeito, porque o cara que não tem respeito, ele olha e fala, esse cara é fraquinho, ele pode perder do cara. Então, ele tem que lidar com essa derrota. E isso faz muito bem com o caráter da pessoa. Saber que ele tem disciplina, que ele tem do trabalho, que ele vai vencer. Então, os valores que o tênis proporciona, ele é muito importante. E o preparo físico também leva a isso. Porque se ele tiver resiliência de treinar, de trabalhar, de ter disciplina, ele vai conseguir. Ele vai melhorar fisicamente e isso vai fazer uma transferência lá para dentro da quadra. Ele vai conseguir ganhar jogos porque ele está melhor fisicamente. Logicamente, ele vai dar o aporte para ele ganhar. Não significa... O cara pode ser muito bem de físico, mas se ele não tiver uma técnica, não tiver uma tática adequada, ele não ganha o jogo. Mas o físico causa isso, aumenta a confiança dele, em todos os sentidos. O cara bem preparado, ele está mais preparado para a vida. Então, isso ajuda muito os jogadores. Principalmente, essa garotada que está aí, da inclusão social, que é muito importante. Com certeza, com certeza. Já na próxima parte do Arena Esportiva, nós vamos continuar falando do tênis, a inclusão social, o quanto esse esporte pode e ajuda no desenvolvimento de uma criança e também de um adolescente, e por que também não dizer, de um adulto. Já, já, no Arena Esportiva. Tchau, tchau.